A atividade faz parte do processo de implantação do Viva Comunidade 2. A nova unidade amplia e oferta atendimento à pessoa com deficiência, incluindo a atenção especializada aos autistas. A meta é capacitar aproximadamente 50 profissionais das suas unidades, fornecendo informações e conhecimento sobre as práticas pedagógicas que auxiliam no desenvolvimento e aprendizado do autista. Os cursos e palestras serão ministrados por Victor Eustáquido, pedagogo e coordenador geral da Clínica Somar de Recife, instituição que referência na utilização de métodos de ensino voltado à inclusão social das crianças com o atraso de desenvolvimento e dos autistas. Temos aqui o objetivo de trabalhar com educação especial, no qual você bem colocou. Eu tenho uma clínica em Recife que atende crianças com autismo. Tive a oportunidade de conhecer a Xerida e ela visitou o nosso espaço e nos convidou para trocar essas informações com os profissionais que já existem aqui no projeto Viva Comunidade, que é muito importante. Então, como estou colocando, troca de informação. Durante o curso, os participantes irão conhecer três metodologias diferentes de ensino para os autistas, suas características fundamentais e técnicas. A capacitação inclui atividades práticas que serão realizadas no Viva Comunidade. Eu espero que venha melhorar a minha qualidade de trabalho, que eu possa estar investindo isso na vida do aluno, do usuário, para melhorar a vida dele também, dentro e fora, na comunidade, na família, onde quer que ele vá, se tornar um ser social. Este é mais um grande investimento que será realizado na qualificação dos profissionais que atuam no Viva Comunidade, dando condições para que eles possam prestar atendimento especializados a meninos e meninas autistas, inaugurando esse tipo de serviço em Roraima. Então, vamos lá.